Olá, segunda-feira, 5 de fevereiro, acompanhe agora as notícias do Cidade na TV. Nesta terça-feira, voltam a acontecer as sessões da Câmara. Veja o que diz a presidente Andresa Furini. Amanhã, a partir das 14 horas, está de volta a sessão ordinária. Aproveita a oportunidade para convidar toda a população para acompanhar as discussões aqui. Já tem vários projetos de lei. É um período que tem mais matéria, porque durante o recesso, os vereadores continuam protocolando. Então, acaba sendo uma sessão um pouquinho extensa, mas que tem aqueles assuntos que são prioridades e que muitas vezes a gente repete a discussão ou a cobrança durante o ano todo. E é muito importante que as pessoas façam parte disso. Não basta só as pessoas questionarem em rede social. O certo é elas virem aqui e participarem, uma vez que elas têm a liberdade para participar na palavra livre, né Andresa? É isso aí, Valéria. A gente aqui tem feito tudo para favorecer a participação do povo aqui, porque é a casa do povo, né? A gente sabe que o horário, muitas vezes, é motivo de crítica. Ah, mas de dia, por que não faz à noite? A gente não fez a sessão à noite, mas aqui a gente teve várias audiências públicas à noite. E, infelizmente, a participação à noite também é muito pequena. Inclusive, esse ano, nós vamos repetir as audiências no período noturno, que é para tentar atrair mais pessoas para a discussão, para ver o trabalho, para participar da vida política aqui na cidade. Mas a gente, na intenção de ampliar a participação, o conhecimento da população em relação aos trabalhos da casa, a gente tem transmitido pelo YouTube. Se a pessoa não consegue acompanhar na hora, se não consegue ver durante o dia, ela pode ver à noite ou à hora que ela quiser. Ela tem acesso para ver pelo celular, sabe? Então, tudo isso facilita pelas redes sociais, é transmitido também pelo Facebook, pelo Instagram. Então, a intenção é sempre ter transparência e deixar a nossa população antenada a tudo que está sendo discutido. E agora a gente ainda tem um bônus a mais para tentar fazer essa proximidade, que no último concurso nós colocamos assessor de imprensa, e a gente já está com a assessora de imprensa trabalhando, que é para levar informação, que é para prestar contas, que é para realmente representar o povo da forma que tem que ser, ouvindo e trazendo as demandas aqui para o plenário. Com certeza. E a pessoa também que elegeu aí o seu vereador, que deu o seu voto, é uma forma dela vir e confirmar aí o trabalho, confirmar se esse vereador está te representando. Exatamente. É muito importante esse acompanhamento, porque o vereador é o fiscal do povo, sim, mas o fiscal do vereador e do político é o povo, o poder emana do povo, né? É o povo através de sugestão, crítica, ideias, porque a maioria das coisas, pelo menos eu vou falar por mim, Valéria, a maioria das minhas matérias, o que me direciona é o povo. Falou, Andresa, estou com uma necessidade aqui no bairro, estou precisando de tal coisa. Andresa, olha, estamos numa fase de dengue, o que está fazendo? E assim os vereadores vêm, protocolam a matéria, falam sobre o assunto, sobre o bairro, ou fazem alguma homenagem. Mas quem direciona esse trabalho é tudo o povo, é tudo a nossa população. E eu sei que assim como eu sou procurada, vários outros são. Então, fica atento aí para ver se aquela ideia, aquela sugestão, aquela reclamação, se tudo isso foi levado para frente. Durante a sessão é o momento que tem para acompanhar essas discussões. Tá certo. Então, na terça-feira, qual o horário? Terça-feira, a partir das 14 horas. O nosso horário é das 14 às 19 horas. Como essa sessão tem muita matéria, eu acho que vai passar um pouco, pode chegar até às 20 horas, ou talvez a gente precise de uma extraordinária, vai depender de como vai desenvolver. Mas independente de tudo, eu convido a população, acompanhe. Se puder vir presencial, vai ser um prazer receber vocês aqui na casa. Se não der, fica antenado nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho